Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais uma semana sem movimentos. A gente tem aí mercado tensionado, nada que eu veja como justificativa para a extensão toda, de qualquer forma, partimos para os ativos mais descontados do portfólio, e aí na minha visão, com base no fechamento de sexta-feira, dia 22, lembrando sempre a análise dos ativos aqui embaixo na descrição, só entrar ali, e aí justamente a gente tem um, eu dou uma passada por cima aqui, a gente tem ali uma visão mais detalhada de cada um deles, lembrando que a gente começa a ter a temporada de balanço agora, de modo que a gente deve ter começando a renovar, a partir já dessa semana, se não me engano tem Neo Energia, então a gente começa a ter a renovação dessas análises com o resultado do segundo trimestre de 2022, a partir dessa semana. Cogna, primeiramente, o projeto de retomada pós-pandemia bem alinhado, implementação desse projeto, não só o planejamento, mas a execução funcionando muito bem, preço não reflete isso, vejo como uma ótima operação para o governo de longo prazo. A Ambipa, com forte investimento, sempre em continuidade, crescimento de várias operações, a compra de mais operações dessa semana, se não me engano, Blue Ambiental, com reciclagem de pneu, então a continuidade do crescimento e da evolução nas práticas ESG, de Environment, Social e Governance, meio ambiente, social e governança, setor muito relevante para a economia daqui para frente, vejo como um ativo bem interessante para ter no portfólio, ainda com preço muito descontado. A Neo Energia, com operação financeira muito positiva, trimestralmente evoluindo, continuidade no crescimento e evolução, especialmente com a vitória no leilão de transmissão, com o maior lote de transmissão ficando para ela, vejo como muito interessante, não vejo alavancagem como problemática, a operação, sendo de infraestrutura elétrica, tem espaço para aquela alavancagem nos moldes de financiamento que se faz para esse tipo de setor, bem casados ali, de modo que não pesa no financeiro dela. A Banco Pan, a operação alinhada e evoluindo bem, focada ali nas faixas de renda CDI, que devem se beneficiar com o aumento e extensão desse plano da PEC Kamikaze, ou PEC Benefício, PEC como quiser chamar, que acaba auxiliando ali na distribuição de renda, Helicopter Money, basicamente jogando dinheiro de helicóptero, que auxilia bastante esse tipo de cliente do Banco Pan, preço faz zero de sentido. Boa vista, o ativo continua muito bem posicionado, com um pipeline de aquisições bem relevantes, o que mostra o médio e longo prazo bem positivo para a expansão da operação, a queda sem qualquer sentido, resultado continua muito positivo, é um dos que está na mira para próximo aumento de posição com redução de preço médio. a ultrapar a operação com movimentos para melhoria, especialmente a retirada de Extra Farma e Oxiteno, liberando caixa para poder fazer investimentos mais fortes nas áreas que sobram, Ipiranga, Ultra Gás e Ultra Cargo, possivelmente expandindo para outras áreas ali, ainda nada claro. De qualquer forma, não deixa de ser positivo, a gente viu a parceria da Ultra Gás com a Super Gás Brás, agora para compartilhamento de infraestrutura, o que é muito positivo, deve ajudar a melhorar as margens daquela operação, que já são margens fortes, mas não deixa de ser um movimento positivo para a operação. A Klabin, muito bem posicionada em embalagens sustentáveis, a substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, embalagem biodegradável, o projeto de papelão ondulado, acho que está alinhado com a tese, que foi declarada 1.6 bi de investimento declarado nesta semana, vejo como alinhado com a operação, não acho que o mercado tenha precificado de forma correta com a depreciação do preço do ativo, dado que está vinculado com a trajetória da gestão, mas do que isso a gestão tem feito um trabalho muito sério, não vejo, vejo como muito positivo e alinhado com a tese, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, a máquina 2 da Puma 2, e a máquina de craft liner em repap, que deve terminar, chegar no 100% de capacidade produtiva no final do ano, então basicamente a operação vinculada bem fortemente à substituição por embalagens sustentáveis, a gente deve ser um player relevante, a operação financeira além disso muito positiva. Modal mais, preço em queda muito vinculado às ações de XP, a gente ainda não teve a certeza, nem a definição de se aquilo ali vai de fato ser substituído ou não, eu prefiro ficar com a MOADL3, as ações ordinárias da Modal, ao invés de ser trocada pelas ações de XP, mas a XP vem fazendo vários movimentos positivos que não acho que danificam a tese no médio-longo prazo. A MOABL3, com a operação alinhada com a tese colocada no IPO, a continuidade da ampliação do FIG, agora com maior foco na maturação das lojas que foram criadas recentemente, a operação tendo resultados contínuos ali no redução de custo logístico e aumento da malha coberta pela MOABL4, a operação logística dentro da operação principal. Mais do que isso, nós temos ali agora uma sintonia fina de marketing, uma maior compreensão agora, dado que eles assumiram outro posicionamento com maior número de lojas físicas versus a operação completamente online que tinha anteriormente, eles têm ali justamente um aprendizado tanto no ciclo financeiro da operação, quanto no marketing vinculado, o que é melhor ali de fazer marketing de loja ou não, isso tudo acho que deve render cada vez mais frutos pra operação. A Guararapes extremamente descontada, se aproveitando, a gente viu os resultados positivos da prévia operacional da Iguatemi, que devem servir ali como proxy pro setor em geral de varejo, mostrando justamente um retorno com a economia presencial da maior capacidade, pujança do consumidor ali, mais desejo por esse tipo de compra, a Guararapes deve responder positivamente a isso também, como o Burger King, que acaba sendo uma operação bem vinculada ali à prática de varejo, a prestação de serviço, a food service, mesmo assim o andamento da recuperação da economia presencial também deve ser auxiliar aqui, e mais do que isso eles têm feito ali vários movimentos mais ousados, um deles a abertura da segunda loja 100% digital, sem nenhum tipo de funcionário junto à loja, e isso daí eu vejo como muito interessante pra evolução da operação, pode dar, fizeram a Ghost Kitchen agora, essa operação, estão mostrando justamente o apetite por uma evolução da forma de operar no setor. A Mega, a tese extremamente alinhada com a evolução do setor energético, isso quando eu digo 100% energia sustentável, agora com a injeção de capital através da parceria com operação fora do país, tanto a inglesa quanto a americana, pra expansão ali já com abertura de desenvolvimento no setor de renováveis nos Estados Unidos e no Texas, a gente tem aí uma abertura considerável de espaço pra crescimento, a operação já roda super bem, é uma operação de margens muito fortes, eu não vejo qualquer justificativa pro preço atual, Ocean Pact, nenhum racional pra forte queda nos preços ativos, os investimentos bem construídos de forma, pensando no médio e longo prazo, o racional muito alinhado, o operacional financeiro positivo e respondendo bem, a alavancagem um delta mais alto agora responde justamente ao tempo que se leva entre a tomada de crédito versus o início da contribuição pra margem ebítida das embarcações que estão chegando, a Multilaser com preço extremamente descontado, o portfólio de produtos consideramente amplo, o que auxilia bastante quando tem algum tipo de desequilíbrio pontual em algum dos setores que ela tá envolvida, no último caso agora tá de celulares e notebook, a operação acaba recompensando aquilo em outras áreas, as expansões do portfólio agora pra motocicleta e patinete elétrico, a parte de segurança e a parte de drone ali, através da DJI, a maior do mundo chinesa, de drone, são todas expansões muito positivas que ampliam esse portfólio de produtos e acabam diversificando o risco da operação como um todo. Log, cooperação extremamente positiva, bem focada em galpões modulares logísticos, todos eles fora do grande centro urbano, o que ajuda justamente a ser dominante naquela parte de last mile. Não canso de dizer aqui, os ativos que estão em construção no portfólio já estão completamente locados ou muito próximos da alocação, dependendo do tempo que eles têm até o término, o que mostra claramente a não dificuldade de alocação. Aqui a gente tem ali um nível de inadimplência virtualmente zero e o nível de ocupação basicamente completo, então a operação roda muito bem, o resultado muito positivo, tudo que eles têm de trabalho é de crescer, continuar fazendo a coisa do mesmo modo e a gente continua vendo um crescimento agressivo dessa operação. O grid derretido sem qualquer justificativa, tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, a operação roda muito bem, o novo CEO vem com foco, com a tentativa, na verdade, o projeto de colocar o foco mais nas atividades que a gente faz ali, que geram caixa, que são mais interessantes, então é menor pulverização, maior centralização, concentração dos esforços operacionais, o que eu vejo como bem positivo deve refletir positivamente, de uma forma bem interessante na operação como um todo, a gente deve começar a ver o reflexo disso já nesse trimestre, muito provavelmente nos próximos mais claramente. Fleury, com a tese extremamente bem alinhada e vem fazendo movimentos no sentido de virar o one-stop-shop de saúde, a compra da Hermia Pardini recentemente mostra a vontade mais agressiva nessa direção, além de parcerias com Beneficência Portuguesa, com Albert Einstein, então a gente tem uma sequência de movimentos que já vem acompanhando, a gente vem acompanhando no canal há bastante tempo, mas é interessante ver essa construção de fato se formalizando numa operação de maior porte, a Hermia Pardini adiciona bastante no lab-to-lab, no baixa renda, dado que o Fleury está mais vinculado em renda mais alta. Acho que é bem interessante, bem positivo para as operações, especialmente para o Fleury, que é justamente a compradora da operação da Hermia Pardini. A Melnick, no setor de construção civil, assim como Cirela e assim como a MRV, todas com preço extremamente descontado, o mercado tem uma visão com relação ao mercado e ao setor de construção civil, que eu vejo como deturpada, completamente fora da casinha, vide a quantidade de recomendações e previsões de resultado que vieram bem abaixo das prévias operacionais recentemente expostas pelas operações. Dado que as três operações estão extremamente descontadas, a Cirela e a Melnick mais vinculadas à alta renda, a MRV agora com um pouco mais de força ali na parte de baixa renda, que ganha uma remodelagem no caso a verde e amarela, como se não bastasse, a gente tem ali pela primeira vez mais de 50% dos projetos dela não sendo vinculados à baixa renda e sim às outras áreas, seja ela o Resia, que é a antiga AHS nos Estados Unidos, seja a Cência e por aí vai, todas as operações que ela tem ali diversificando o operacional financeiro da empresa. A via claramente ainda com preço completamente descansado da realidade, eu vim falando isso desde algum tempo atrás, ela bateu ali acho que 30%, 40% abaixo do que está agora e obviamente faz zero sentido, a operação vem com motores de crescimento, especialmente a parte financeira, através do banco e a parte de logística, fazendo já fulfillment para terceiros, muito alinhada, a operação tem ali o peso da questão da judicialização dos processos trabalhistas, não vejo como problemático, vejo justamente como encarando de frente o problema e tratando daquilo, tentando casar o fluxo de caixa com a viabilização, a monetização dos créditos tributários, então assim, vejo aí um espaço gigantesco para crescimento, a operação vem muito bem, assim como a última, nossa, aqui é o Doutor Prev, que não está propriamente no portfólio, está no portfólio de cliente, ainda vejo como muito descontado, a operação roda com o reloginho, não faz qualquer sentido além do pânico instaurado no mercado que tem o psicológico de um rato banhado a gasolina pegando fogo, se manifestando ali no preço do ativo, então faz zero de sentido para mim e assim a gente fecha aqui, está precisando de mim? duvidar, estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um beijo a todo mundo e até amanhã na live de segunda, às 8 da noite, às 10 da noite, tirando dúvida direto, sem parar, beijão galera, valeu!